Música No dia 27 de janeiro de 2013, o incêndio na Boate Kiss matou 242 jovens e deixou dezenas de feridos. Nesses dois anos, muitas pessoas vivenciaram e ainda vivenciam o luto de maneiras diferentes. A Universidade Federal de Santa Maria tem sido um espaço para a busca de superação. Há cerca de um ano, Aldrin, uma das sobreviventes do incêndio, apostou no projeto Darth Vader Legião do Bem para afastar a tristeza das crianças que sofrem com o câncer. A atitude foi reflexo da mudança que a tragédia causou na sua vida. Eu percebi que eu tinha amizades que não faziam bem para mim, aí eu tive que cortar de alguma maneira, né? Percebi que coisas que eu fazia também não faziam bem para mim, então também tive que parar de fazer. Melhorei meu relacionamento em casa com meus pais, né? Porque com a minha irmã também, tu nunca sabe quando tu não vai estar mais aqui. Então esse pensamento mudou completamente. E eu também não queria ser lembrada pela Aldrin que estava na Kiss. Eu queria ser lembrada por algo melhor, entendeu? Fã da série Star Wars, a estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSM resolveu doar um pouco do seu tempo para viver uma heroína. Eu não sei quem você é ou de onde você veio, mas de agora, você vai fazer o que eu te digo, ok? Eu não sei onde você vai ter suas delusões, laser brain. No meio do ano passado, a princesa Leia saiu do cinema e começou a fazer parte do projeto, que até agora já atendeu mais de 350 crianças no Rio Grande do Sul. Na minha verdade, a minha representação da Leia é um pouco diferente da Leia normal, né? Porque a Leia em si, ela é uma princesa séria, assim, né? Ela não é de rir, ela faz o bem, mas ela não é de rir muito. E a minha interpretação é uma Leia que vai lá nas crianças, está toda hora rindo. Claro, nas fotos eu tento ser o mais séria possível, mas é muito difícil por conta delas, né? Eu não posso estar toda hora ali, uma princesa, assim, ah, eu vou ter... Entendeu? Eu tenho que ser uma princesa Leia diferente. Diferença que faz muito bem para os pacientes que frequentam a turma do ICC. O Centro de Convivência para Crianças em Tratamento Oncológico está instalado na universidade desde 2007. Perto dali, no Hospital Universitário, o Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes, o Ciava, atende os sobreviventes do incêndio desde 2013. No primeiro ano de funcionamento, foram feitas 4.329 consultas em 13 especialidades médicas. Entretanto, 19,64% dos pacientes faltaram aos encontros com os médicos. O número se manteve em 2014. Tem questões, assim, de pacientes que acabam não aderindo ao tratamento. E não aderem porque é a vontade deles, em algumas vezes. Tem essa questão de ter a vontade. Então, ele é um desafio também de a gente fazer essa escuta, identificar o que ele quer, né? E poder trabalhar, ter um processo reflexivo junto a ele, dessa importância desse atendimento. Do porquê que ele tem que estar aqui, do porquê dessa retomada. Então, também é um processo de reflexão. Ao longo desses dois anos, o Ciava já realizou mais de 7 mil atendimentos. Toda essa experiência com a tragédia colocou Santa Maria em um cenário de referência na reabilitação de vítimas de acidentes. E à medida que o centro foi se organizando, que os pacientes daqui foram sendo atendidos, e que houve uma certa estabilidade, né? Alguns, até, dando alta tal, foram ingressando no centro novos pacientes, vítimas de outros acidentes. Mas, especialmente, os pacientes com queimaduras. Pacientes com queimaduras que ficam internados no USMI, ou até de fora, que são atendidos nos serviços de saúde do município, eles acabam se inserindo no Ciava. Atualmente, mais de 300 pacientes estão em acompanhamento no Ciava. Guilherme, um dos sobreviventes, vai duas vezes por semana até o ambulatório de fisioterapia. Alguns exercícios vão melhorando aos poucos a respiração, a forma de respirar. Tu vai tendo mais capacidade física para poder praticar esportes e fazer a vida normal, né? Com a adesão do USMI à empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, o Ciava passa por uma reestruturação no seu quadro de profissionais. Nós esperamos, assim, dar sequência a esse atendimento de uma forma como estamos conseguindo até agora, nesses dois anos, porque nós precisamos acompanhar essas pessoas no mínimo por cinco anos, para que eles tenham também a garantia, enfim, de recuperar a saúde ou de minimizar, enfim, problemas advindos dessas intoxicações todas, né? Que sofreram em função da aspiração da fumaça e produtos tóxicos lá durante o incêndio. No curso de agronomia, que perdeu 26 alunos no incêndio, professores e alunos buscam todos os dias superar o sentimento de perda. Esse sentimento paradoxal entre tentar esquecer e, ao mesmo tempo, manter a lembrança, as boas lembranças, nesse sentido, os esforços são, acredito eu, né? Que tanto professores, funcionários, os alunos têm exercitado, né? Essa busca do... esse equilíbrio, a busca do equilíbrio entre o esquecer e as lembranças boas, né? De todos os colegas que se foram. Tanto para a Aldrem, como para outros sobreviventes, profissionais do Ciava e professores e alunos da UFSM, a busca pela superação tem sido um motivo para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tchau.